E aí pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo diferenciado por vocês com o nosso Theize, com mais algumas informações, algumas novidades aí, né? E também algumas imagens, né pessoal, que foram mostradas lá na live do Donji, né? Uma live que foi uma das melhores até hoje do Theize. Mas sempre lembrando, pessoal, se inscreve no canal, se deixa pro final vai acabar esquecendo. Então bora lá acompanhar mais algumas imagens bem interessantes, pessoal, do Herreira aí, dos humanos também. E entre outras coisas bem legais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também um pouquinho sobre o Pterodactyl, pessoal, eu tenho certeza que vai ser bem importante também, então bora lá acompanhar. Começando aqui com o Mano, né pessoal, andando num grande túnel que vai ter aqui no mapa e com isso ele encontrando o Herreira Sauron. Eu achei muito legal, pessoal, essa cena porque o Herreira Sauron ali em cima do teto, né? Meio que dando aquela trollada, né? Como se fosse um morcego, né pessoal? Eu achei muito interessante essa cena e isso também é um gancho pra gente, né pessoal? Se a gente for jogar de Herreira, a gente sabe que no Get Rain, né pessoal, pra quem não sabe aliás, tem um grande túnel, né? Uma grande, uma área bem interessante, uma caverna, melhor dizendo, né pessoal? Então vai ser com toda certeza uma área bastante explorada pelos dinossauros e muito possivelmente vai ter Herreira lá, né pessoal? Porque o Herreira pode escalar também, cavernas e tudo mais, como a gente viu nessa imagem aí. Eu achei muito legal, principalmente com esse detalhe, né pessoal, do Mano iluminando ele com a lanterna, então. Mas um ponto de caça aí do Herreira, né? O Herreira aí que eu tenho certeza vai ser um dinossauro bem perigoso. Não tanto pelo seu dano, né pessoal, mas porque ele pode se esconder, escalar e tudo mais. E pode matar os filhotes dos seus dinossauros que eliminando a concorrência, né pessoal? Como funcionava na natureza. E pra mostrar também um pequeno teaser, um pequeno vídeo, né pessoal? Que foi feito pelo canal Sense Studio Animation, né? Que ele encontrou o Pterodacho e que começou a atacá-lo ali aliás, né? No Mapo Getray e tomando bastante dano, né pessoal? Como a gente pode ver, com toda certeza o Pterodacho ainda não está pronto, né pessoal? Ele está sendo usado como um AIA aí no jogo, né? Pra ficar em volta das carcaças e tudo mais. Então, dá pra ver ali que o dano dele está bem bugado, né pessoal? Ele vai tomando dano ali o Homem-Raptor, né? O Raptor. E vai acabar falecendo, né pessoal? Pelo dano que está tomando do Pterodacho. Que é um dinossauro também que eu já mostrei, Arte Conceito Alto e tudo mais. Que está bem legal também de se jogar aí. E pra gente mostrar também mais um pouquinho, né pessoal? Sobre o Herreira-Sauro aí escalando à noite. Como a gente pode ver também, né pessoal? Aparece algumas outras habilidades bem interessantes, né? Ele vai conseguir andar de lado e tudo mais, né? Então, é um dinossauro que eu falei agora recentemente, né pessoal? Um dinossauro muito bom. Que tem o seu maior túnfo poder escalar e poder fazer ataques surpresas, né pessoal? Como eu disse pra vocês, ele não é um dinossauro de grande porte. Então, não vai focar no Ceratops, né pessoal? O diabo Ceratops, né? É um dinossauro que vai atacar mais drill, né? Entre outros dinossauro que tem menores. Até opaque, né pessoal? Possivelmente mais, na minha opinião, opaque até um pouquinho mais forte que o Herreira, né pessoal? Mas, mesmo assim, o Herreira é um dinossauro bem interessante, né? Que tem essa habilidade. Ele pode pular atacando também, né pessoal? Então, com toda certeza, os filhotes, né? O pessoal também comentou na questão de ninhos, né? Os répteos voadores do Evrim, né? Fazerem ninho e árvores. Tem que tomar muito cuidado, principalmente com o Herreira. E tanto nas pedras também, né pessoal? Agora, praticamente qualquer lugar aí que esteja alto vai ser alcançado pelo nosso querido Herreira, né pessoal? Com essa habilidade de escalar. Então, se você tiver jogando de Pterodacta e fizer um ninho, vai ter que tomar muito cuidado, né? Ficar praticamente em constante observação ali. Porque o Herreira não é tão forte como eu disse, né pessoal? Então, eliminar um filhote seria mais fácil pra ele, né? É claro que não ia dar tanto comida assim, né pessoal? Mas seria muito mais interessante do que sair caçando com o Herreira. Só se tiver um grande grupo, né pessoal? Uns quatro Herreiras por aí conseguiriam caçar um dinossauro um pouco mais forte que ele. Mas é claro, tomando todo o cuidado e também sabendo de utilizar essa nova habilidade, né pessoal? Que é uma habilidade que vale muito, muito diferenciada e com toda certeza vai agregar muito OTAs. É uma habilidade muito interessante mesmo. Mas isso aí, né pessoal? Só pra gente complementar tudo que foi mostrado pelo Dond nessa live, né? Que foi uma live muito boa com várias informações. T-Rex, humano, né? Do T-Rex, veneno, tudo mais, né? Sistema de duelo, né? Escalado do Herreira que, pelo que eu ouvi, está completamente feita, né? E também aquele aperitivo do T-Rex, né pessoal? Infelizmente não teve nada sobre o T-Rex, né pessoal? Também tem um outro dinossauro que vai começar a ser atrapalhado aí junto com o T-Rex. Posteriormente dele, melhor dizendo, né pessoal? Então, vamos esperar aí pra ver quais vão ser os próximos planos aí. O Test Test já está aí. E tomara que chegue, né pessoal? Esse mês aí, os dinossauros novos também podem ser testados aí no Test Test, com toda certeza, vai ser bem legal. Mas eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e divertido. Se puder curtir, compartilhar, vai ajudar demais. E... Anou!